Música Bom galera, segundo dia de evento Hoje é o dia que eu vou mostrar o evento em si pra vocês O evento é três quarteirões da minha casa, então eu vou a pé mesmo Ah, não tenho que pagar estacionamento Vocês não tem ideia na quantidade de coisa que eu comprei, mano Nossa, tem bonequinho, tem unboxing de bala pra fazer, velho Eu não tô ligado, é unboxing de bala Vou fazer tudo, eu vou separar, tem bonequinho Tem mangá, tem figure, tem bonequinho figure, dá na mesma, né Tem... Nossa, tem um monte de coisa, então fique ligado essa semana Que o canal que vai sair um par de unboxing bem louco Tô filmando Você filma? E fala Nem sei que hora que é 10h15 O meu é 10h15 O meu celular tá 10 minutos na frente Olha, mano, estabilidade e emoção na sua televisão Tem um pedaço ali Ai ai, já tô cansado só de andar Já em casa tem que fazer uns vídeos ainda, hein? Não, não, não pretendo ficar até assim O problema é seu Louco, chamando de merda Chola mais Ó, tacando as bandeirinhas aqui Mata todo mundo Tem gente indo embora, né? Tá chegando Tem gente indo embora, né? Tá chegando O evento começa a dar isso, ó O evento começa a dar isso, ó Os caras dormiam Duvido ou não? E aqueles caras lá que ficam competindo pra ver quem chega mais cedo Tem um galo ali em cima, mano Tem um galo ali em cima, velho Tem um galo ali em cima, velho Nossa Maroto, velho E aí Olha, então tá... Cantinho... Caminha, nó A pessoa está trabalhando, porque aqui não tinha nada Chega esse Vai ter aquela busca melhor que Soba, mano. Vamos lá. É Free Beach. Vamos lá. É Free Beach. 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 Don't let me drown 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 Until you find your way back home Don't let me drown Don't let me drown Don't let me drown Tchau. 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 Você tem que ser muito bonito pra jogar essa merda, vei. Quando eu jogava, era uma normal de jogar as músicas, vei. Tchau, tchau. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA